A rainha tá arrumadinha, nós vamos passear. Né bebê? Que é a roupinha dela de hoje. O sapatinho, a calça, jeans. Eu sinto. E ela quase mimita. Né bebê? Sim, olha a tua mãe. Bora passear, rainha? Aqui ela. E o Nick, como sempre, babando na irmãzinha. Também tem que cuidar dela. Tem que cuidar, né, filho? Não pode deixar ela ir aqui, assim, ela saindo, fica aqui sozinha. Curiosa, tudo que ela passa vai ficar olhando. Dá tchau, Nick. Tchau.